A Comissão de Trabalho debateu e aprovou o projeto de lei que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar. A reserva é válida para editais de contratação para prestação de serviços terceirizados na administração pública estadual. Sob a ótica do interesse público pressuposto a ser analisado nesta fase processual, verifica-se, está contemplado na proposição hora examinada, vez que se apresenta como mais um instrumento em favor do combate à violência contra a mulher, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho, conforme observado pelo autor deputado de Maio dos Santos. O colegiado aprovou também a proposta que trata sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada em bancos com atendimento presencial. O objetivo é modernizar o atual sistema para que as portas giratórias sejam instaladas somente no acesso à parte interna das instituições financeiras. Trata-se de proposta legislativa de autoria parlamentar que visa modernizar a lei estadual 10.501 de 97 para dispor que as portas eletrônicas de segurança individualizada, comumente conhecidas como portas giratórias, outrora tidas como importantes artefatos de segurança bancária, mas que atualmente se mostram praticamente obsoletas, incapazes que são de inibir ou deter qualquer ação criminosa, sejam exigidas somente para acesso em locais no interior de agências e postos de serviços bancários em que haja, de forma concomitante, atendimento presencial de clientes e guarda ou movimentação de numerário de responsabilidade única e exclusiva do próprio estabelecimento financeiro por meio dos seus respectivos empregados. Os deputados ainda discutiram sobre o projeto que proíbe que mensagens e comentários sejam deletados das páginas do governo de Santa Catarina nas redes sociais. O texto gerou divergência. A relatora, a deputada Paulinha, apresentou seu parecer pela aprovação e o deputado Sargento Lima defendeu a rejeição da matéria. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da inilização por dano. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura. É assegurado a todos a informação, o resguardo, o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Desta forma, concluo que o projeto visa garantir o direito de liberdade à expressão e impede que a opinião pública seja manipulada por pesquisas que podem apresentar resultados distorcidos da realidade. E a pessoa que contesta, que critica aquele governo ou aquela ação, ele tem toda a liberdade para se manifestar nos veículos de comunicação ou na sua rede pessoal o quanto quiser e ele não é obrigado a pagar. Mas dentro da página do governo, permitir que não se possa fazer um filtro daquilo que excede o bom senso, e isso tem sido comum nas redes sociais, no meu ponto de vista, não é competência nossa. Na votação, a proposta foi aprovada com voto contrário do deputado Sargento Lima.